Poderíamos estar totalmente enganados também. Poderíamos estar totalmente enganados também. Espero que você seja mais positivo em geral. Espero que você seja mais positivo em geral. Eu gostaria de fazer uma reclamação de seguro. Eu gostaria de fazer uma reclamação de seguro. Não vou deixar que você tenha seu próprio caminho. Não vou deixar que você tenha seu próprio caminho. Quando foi a última vez que você comprou um jornal? Quando foi a última vez que você comprou um jornal? Essa é uma opinião razoável. Estou autorizado a estacionar meu carro aqui? Estou autorizado a estacionar meu carro aqui? Eu me apaixonei por você na primeira vez que te vi. Eu me apaixonei por você na primeira vez que te vi. Ninguém realmente se mete em problemas por ter um. Ninguém realmente se mete em problemas por ter um. Qual é uma de suas peças mais conhecidas? Qual é uma de suas peças mais conhecidas? Tenho dificuldade para ler seus livros. Você gostaria que eu as embrulha-se para você? Você gostaria que eu as embrulha-se para você? Ela coloca um pouco de rímel em seus cílios. Ela coloca um pouco de rímel em seus cílios. Quanto mais dinheiro eles têm, mais eles gastam. Quanto mais dinheiro eles têm, mais eles gastam. Ainda não estou pronto para assentar com ele. Ainda não estou pronto para assentar com ele. Por favor, vá com calma comigo. Por favor, vá com calma comigo. Faça seu dever de casa agora. Faça seu dever de casa agora. Não, eu só tenho estado ocupado. Ele não consegue lidar com a derrota. Ele não consegue lidar com a derrota. Os dias chuvosos me deixam embaixo. Os dias chuvosos me deixam embaixo. Você pode me ajudar a usar o e-mail? Você pode me ajudar a usar o e-mail? Eu tenho o direito de ficar chateado. Eu tenho o direito de ficar chateado. Sim, eu já estive lá duas vezes. Sim, eu já estive lá duas vezes. Vou dizer a ele para te ligar de volta. Vou dizer a ele para te ligar de volta. Comemos melão para o almoço na escola. Comemos melão para o almoço na escola. Nós deveríamos fazer algo a respeito. Nós deveríamos fazer algo a respeito. Quais as melhores músicas que você canta? Quais as melhores músicas que você canta? Você poderia me passar o sal, por favor? Você poderia me passar o sal, por favor? Eu fiz uma reserva para hoje à noite. Eu fiz uma reserva para hoje à noite. Você poderia soletrar seu nome, por favor? Você poderia soletrar seu nome, por favor? Você está trabalhando horas extras hoje à noite? Você está trabalhando horas extras hoje à noite? Você pode terminar o relatório até sexta-feira. Você pode terminar o relatório até sexta-feira. Eu vou conectá-lo à extinção 103. Eu vou conectá-lo à extinção 103. Não podemos terminar nossa proposta a tempo. Não podemos terminar nossa proposta a tempo. Você pode apontar para onde eu estou neste mapa? Você pode apontar para onde eu estou neste mapa? Podemos aproveitar esta ocasião para lembrá-lo. Podemos aproveitar esta ocasião para lembrá-lo. Esperamos que um dia vocês venham a Lisboa. Esperamos que um dia vocês venham a Lisboa. Estou morrendo de vontade de atacar aquele jardim. Estou morrendo de vontade de atacar aquele jardim. Há alguma coisa que valha a pena observar? Há alguma coisa que valha a pena observar? Porque é proibido, as pessoas o querem mais. Porque é proibido, as pessoas o querem mais. Eu gostaria de retirar 15 dólares, por favor. Eu gostaria de retirar 15 dólares, por favor. Se você mudar de ideia, você sabe a quem ligar. Se você mudar de ideia, você sabe a quem ligar. Sinto falta do som dos grilos te oriando. Sinto falta do som dos grilos te oriando. Ela realmente chama as pessoas para responder. Ela realmente chama as pessoas para responder. Parece que você vai ter que melhorar seu jogo. Parece que você vai ter que melhorar seu jogo. Você pode procurar pontos-chave depois disso. Você pode procurar pontos-chave depois disso. Eu não tenho coragem de dizer isso ao meu chefe. Eu não tenho coragem de dizer isso ao meu chefe. Eu gostaria de um pouco de água também, por favor. Eu gostaria de um pouco de água também, por favor. Acabei de chegar na semana passada. Acabei de chegar na semana passada. Posso pegar emprestado 10 dólares? Posso pegar emprestado 10 dólares? Não tenho idade suficiente para dirigir. Não tenho idade suficiente para dirigir. Isso é bom demais para ser verdade. Isso é bom demais para ser verdade. Nós não precisamos nos preocupar com ele. Nós não precisamos nos preocupar com ele. Eu gostaria que você nunca fizesse parte da minha vida. Eu gostaria que você nunca fizesse parte da minha vida. Eu gostaria que você nunca fizesse parte da minha vida. Você poderia me dizer qual é a próxima parada? Você poderia me dizer qual é a próxima parada? Nós não podemos lhe dar nenhum tratamento especial. Por acaso você sabe o número de telefone da Mary? Por acaso você sabe o número de telefone da Mary? Chovia todos os dias enquanto eu estava no Havaí. Obrigado por perguntar, mas eu já fiz planos. Gostaríamos de informá-lo de que você passou no exame. Gostaríamos de informá-lo de que você passou no exame. Eu acho que é algum tipo de vírus. Eu acho que é algum tipo de vírus. Você me ajudaria a colocar a mesa? Você me ajudaria a colocar a mesa? Você está fingindo estar dormindo. Você está fingindo estar dormindo. Estou lhe dizendo isto por experiência própria. Estou lhe dizendo isto por experiência própria. Você poderia enviar alguém para cima? Você poderia enviar alguém para cima? Você poderia enviar alguém para cima? Eu não tenho motivos para ser invejado. Foi descuidado da minha parte fazê-lo. Foi descuidado da minha parte fazê-lo. Estamos vivendo separadamente agora. Estamos vivendo separadamente agora. Você acha que eu poderia caminhar até lá? Você acha que eu poderia caminhar até lá? Eu não consigo entender o que você quer dizer. Eu não consigo entender o que você quer dizer. Desculpe, eu confundi você com outra pessoa. Desculpe, eu confundi você com outra pessoa. Eu fui ateu durante toda a minha vida adulta. Ele estará de volta na próxima semana. Ele estará de volta na próxima semana. Este terno se encaixa perfeitamente. Este terno se encaixa perfeitamente. Diga a ele que precisamos de uma conversa. Diga a ele que precisamos de uma conversa. Desculpe, amanhã vou estar ocupado. Desculpe, amanhã vou estar ocupado. Você já assistiu o suficiente por hoje à noite? Você já assistiu o suficiente por hoje à noite? Por que não vamos assistir a um jogo de beisebol? Por que não vamos assistir a um jogo de beisebol? Eu acho que isso depende da opinião de cada um. Eu acho que isso depende da opinião de cada um. Trabalhamos na espécie de cada um. Trabalhamos em estreita colaboração com o X. Ele não se importa com ninguém além de si mesmo. Eu estou te ligando por causa da reunião de amanhã. Eu estou te ligando por causa da reunião de amanhã. Eu quero compartilhar o resto da minha vida com você. Eu quero compartilhar o resto da minha vida com você. Devo pedir para ele te ligar quando ele voltar? Devo pedir para ele te ligar quando ele voltar? Mesmo assim, vamos fazer tudo o que pudermos. Mesmo assim, vamos fazer tudo o que pudermos. Por que ele não teve alguém que o substituísse no jogo? Por que ele não teve alguém que o substituísse no jogo? Como seria a vida se ele nunca tivesse existido? Como seria a vida se ele nunca tivesse existido? Eu gostaria de um guia em português, por favor. Desculpe, mas estou ocupado agora mesmo. Desculpe, mas estou ocupado agora mesmo. Eu acho que você não deveria fazer isso. Eu acho que você não deveria fazer isso. Não seja uma galinha, mas convide-a para sair. Não seja uma galinha, mas convide-a para sair. Ela acabou de comprar um carro novo, igual ao seu. Você não deve subestimar suas habilidades. Você não deve subestimar suas habilidades. Eu gostaria que você me ligasse hoje à noite. O Real Madrid tem tido uma noite realmente ruim. O Real Madrid tem tido uma noite realmente ruim. Parece que o novo show está começando agora. Parece que o novo show está começando agora. Ganhou o prêmio de melhor foto e outros cinco prêmios. Ganhou o prêmio de melhor foto e outros cinco prêmios. Vamos terminar isso de alguma forma. Como ele pode entrar em contato com você? Como ele pode entrar em contato com você? Não consigo expressar o quanto estou grato. Não consigo expressar o quanto estou grato. Há algum passeio turístico de ônibus? Há algum passeio turístico de ônibus? Eu tive um caso com a minha secretária. Eu tive um caso com a minha secretária. Acho que não seria capaz de tê-los morando comigo. Acho que não seria capaz de tê-los morando comigo. Ele gosta de cerveja, mas não gosta de leite. Ele gosta de cerveja, mas não gosta de leite. Eu gostaria de comprar um cartão telefônico por favor. Eu frequento a Universidade de York. Eu frequento a Universidade de York. Você poderia passar o molho por favor? Você pode me ligar até às seis horas. Eu preciso falar com ele imediatamente. Por favor, preencha um relatório sobre o roubo. Eu não sou o tipo de pessoa que faria isso. Eu não sou o tipo de pessoa que faria isso. Ela simplesmente não estava interessada em você. Ela simplesmente não estava interessada em você. Ele o escreveu em meados do século XIX. Mas quem vai fazer todo o trabalho da casa? Eu não consigo entender meu ponto de vista. Eu não consigo entender meu ponto de vista. Por favor, aceite as nossas sinceras desculpas. Eu não tinha tempo para equipes esportivas no colegial. Eu não tinha tempo para equipes esportivas no colegial. Eu gostaria de encomendar uma pizza para entrega. Eu gostaria de encomendar uma pizza para entrega. Há sempre algo novo para aprender um sobre o outro. Há sempre algo novo para aprender um sobre o outro. Eu gostaria de alugar um carro, por favor. Eu gostaria de alugar um carro, por favor. O carro não inscione um carro, por favor. O carro não inscione um carro. Dá uma visão bastante boa da cidade. Dá uma visão bastante boa da cidade. Você também pode usar o Google Voice no Android. Você também pode usar o Google Voice no Android. Esta é a Business College, posso ajudá-los? Esta é a Business College, posso ajudá-los? Ele não estava um pouco cansado. Ele não estava um pouco cansado. Eu não consigo me livrar da ideia. Eu não consigo me livrar da ideia. Eu estou separado da minha esposa. Eu estou separado da minha esposa. Vamos esperar e ver como vão as coisas. Vamos esperar e ver como vão as coisas. Você se importaria de voltar a ligar mais tarde? Você se importaria de voltar a ligar mais tarde? Aprece-se ou você vai se atrasar para a escola. Aprece-se ou você vai se atrasar para a escola. O que eu quis dizer é que ele é muito simpático. O que eu quis dizer é que ele é muito simpático. Todos eles parecem tão deliciosos, não é mesmo? Todos eles parecem tão deliciosos, não é mesmo? Eu não me sinto mais dedicado a esta empresa. Eu não me sinto mais dedicado a esta empresa. Os jornais dizem que os dólares vão subir em breve. Os jornais dizem que os dólares vão subir em breve. Poderíamos ter verificações separadas? Poderíamos ter verificações separadas? Fizemos um intervalo de uma hora para o almoço. Fizemos um intervalo de uma hora para o almoço. Parece que vai ser uma reunião longa, não é mesmo? Parece que vai ser uma reunião longa, não é mesmo? Não vamos tirar nenhuma conclusão precipitada. Não vamos tirar nenhuma conclusão precipitada. Eles estão se concentrando no tango neste momento. Eles estão se concentrando no tango neste momento. Isso era algo que eu costumava fazer o tempo todo. Isso era algo que eu costumava fazer o tempo todo. Bem, então vamos com um mês do meu salário. Bem, então vamos com um mês do meu salário. Você quer ouvir o que está reservado para você hoje? Você quer ouvir o que está reservado para você hoje? O latido repentino o assustou Clara. O latido repentino o assustou Clara. A redução de impostos é uma boa ideia. A redução de impostos é uma boa ideia. Mas acabei de cometer um grande erro. Mas acabei de cometer um grande erro. Por favor, diga-lhe para ligar para Lilley. Por favor, diga-lhe para ligar para Lilley. Estou insatisfeito com a resposta dele. Estou insatisfeito com a resposta dele. Eles estão fazendo um grande negócio sobre isso. Eles estão fazendo um grande negócio sobre isso. Um amigo em necessidade é um amigo de fato. Um amigo em necessidade é um amigo de fato. Pedimos desculpas profundamente pela sua perda. Pedimos desculpas profundamente pela sua perda. Estamos anexando uma cópia do certificado. Estamos anexando uma cópia do certificado. Teremos o maior prazer em oferecer este trabalho. Teremos o maior prazer em oferecer este trabalho. Você conhece alguma agência de correios perto daqui? Você conhece alguma agência de correios perto daqui? Onde fica o centro de informações turísticas? Onde fica o centro de informações turísticas? Não se esqueça de trancar a porta quando sair. Não se esqueça de trancar a porta quando sair. Não me diga o que fazer porque este é o meu dinheiro. Não me diga o que fazer porque este é o meu dinheiro. Você estaria interessado em jogar golfe amanhã? Você estaria interessado em jogar golfe amanhã? Acho que sempre pude pintar. Não precisei aprender. Acho que sempre pude pintar. Não precisei aprender. O debate é se ela concordou ou não com isso. O debate é se ela concordou ou não com isso. Eu gostaria de trocar RMB em dólares. Eu gostaria de trocar RMB em dólares. Os mecs não são apenas para os tipos criativos? Posso aborrecê-los com minhas fotos? Posso aborrecê-los com minhas fotos? Eu determinei que nada deveria ser mudado. Eu determinei que nada deveria ser mudado. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu não quero ouvir mais nenhuma de suas mentiras. Eu não quero ouvir mais nenhuma de suas mentiras. Eu não me sinto mais apegado a esta empresa. Eu não me sinto mais apegado a esta empresa. Foi aí que as coisas realmente começaram a descer. Você pode treinar um coelho para fazer as coisas? Você pode treinar um coelho para fazer as coisas? Estou tão ocupado quanto uma abelha. Estou tão ocupado quanto uma abelha. Eu não consigo respirar nesta sala. Eu não consigo respirar nesta sala. Eu sou uma pessoa centrada na família. Eu sou uma pessoa centrada na família. Você se importa se eu lhe pedir um favor? Você se importa se eu lhe pedir um favor? Eu te amo, mas não posso me casar com você. Certifique-se de escovar os dentes. Certifique-se de escovar os dentes. Posso conseguir uma pessoa que fale coreano? Posso conseguir uma pessoa que fale coreano? Você não deveria dizer coisas como essas. Você não deveria dizer coisas como essas. Bem, tudo brincadeira à parte. Vamos ao trabalho. Bem, tudo brincadeira à parte. Vamos ao trabalho. Não havia mais nada que eu não pudesse ter feito. Tom e Jerry estão brigando muito hoje em dia. Tom e Jerry estão brigando muito hoje em dia. Correr pode ser realmente difícil para os joelhos. Correr pode ser realmente difícil para os joelhos. Você foi e viu algum dos eventos pessoalmente? Você foi e viu algum dos eventos pessoalmente? Posso pedir um secador de cabelo emprestado? Posso pedir um secador de cabelo emprestado? Estou completamente sozinho neste mundo. Estou completamente sozinho neste mundo. Preciso sacar 100 dólares da minha conta poupança. Preciso sacar 100 dólares da minha conta poupança. Há muito mais chuva neste verão do que normalmente há. Há muito mais chuva neste verão do que normalmente há. Não estou certo de que ela apreciaria isso. Não estou certo de que ela apreciaria isso. Deixe-me repetir o número 45. Deixe-me repetir o número 45. Eu tenho uma dor de cabeça rachada. Eu tenho uma dor de cabeça rachada. Eu gostaria que você fosse mais positivo. Eu gostaria que você fosse mais positivo. Você poderia, por favor, desligar o telefone? Você poderia, por favor, desligar o telefone? Eu gostaria que você fosse mais positivo. E aí Eu gostaria que você fosse mais positivo. Eu gostaria. Obrigado.